Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo vamos analisar a Ostarine. É muito famosa, é um dos rames mais utilizados, a gente vai entender se ele é bom, se não é, como que ele funciona, pra que ele serve, dosagem, tempo de ciclo, riscos, e também vamos analisar aqui dois estudos científicos que eu encontrei associados à Ostarine. Bora lá! Então, a Ostarine, ela tem esse nome, mas ela também pode ser chamada de MK2866 ou Enobosarme, tá? Então, se você encontrar qualquer um desses três nomes, saiba que estão falando da mesma substância. Foi desenvolvido pela GTX Inc, e ela tem, ela é utilizada, né, a dosagem que o pessoal utiliza pra ganho de massa muscular, aumento de performance, perda de peso, fortalecimento dos ossos, enfim, todos esses resultados mais anabólicos, mais androgênicos também, é utilizado uma dosagem de 10 a 30 miligramas por dia, tá bom? Como a meia-vida é de 24 horas, ou seja, metade da dose dela dura 24 horas, então as pessoas tomam uma vez ao dia, que é a meia-vida, né, eu gosto sempre de explicar. É o tempo que leva pra metade da dose sair do seu corpo. Então, se você toma 30 miligramas hoje, daqui 24 horas você vai ter 15 miligramas. Depois de 24 horas, você vai ter 7,5 miligrama. Depois de 24 horas, você vai ter 3,75 miligrama. Então, o que isso significa? Que a cada meia-vida, você perde metade da dosagem que tá em circulação do sangue. Então, por isso que você tem que tomar todos os dias, porque assim você vai sempre repondo a quantidade que você tá perdendo, né, que o corpo tá expelindo, mandando pra fora. Uma pessoa costuma fazer esse ciclo de 6 a 12 semanas, só que a recomendação que a galera costuma dar é de 8 semanas. Então, 8 semanas de 10 a 30 mg. Lembrando que não é uma recomendação, eu não estou apoiando o uso, pelo contrário, eu vou explicar que eu sou contra o uso de Ostaline, mas eu tô trazendo essa informação como forma de referência mesmo. Porque é isso que eu encontrei na internet. Como é uma substância que ela não tem muitos estudos científicos, estudo em seres humanos, estudos como anabólico, anabolizante, então acaba que é uma quantidade, é um tempo que as pessoas inventaram, viram pela experiência, né. Então, não é um número muito certinho. Por isso que é importante você ter muito cuidado se você quiser utilizar, né. Você é livre. Quais são os colaterais que foram encontrados? Então, suprime a produção natural de testosterona. Ou seja, a substância vai entrar no corpo, o corpo vai parar de produzir testosterona, logo você vai começar a sentir a falta da testo, ou durante o uso, ou após o uso da droga. Por quê? Porque o seu corpo vai ter menos testosterona rodando, às vezes zerou, e aí você vai começar a sentir falta da testo. Por quê? A testosterona está relacionada à libido, está relacionada à força, disposição. Testosterona é utilizada até mesmo para quem tem hipogonadismo, né, para questões de ser antidepressivo. Então, a pessoa pode se tornar um pouco depressiva durante o período, pode ser que a arminha do homem ali não suba, né, então ele vai ficar meio desarmado durante um tempo, e isso não é legal, né. Ou então ele pode vir a ter até mesmo problema de libido, ficar sem desejo sexual, ou seja, vai até apalhar um monte a vida do cara, por isso que muita gente recomenda fazer até TPC. Não que TPC vá também fazer uma grande diferença, mas pode ser que diminua um pouco esses colaterais. Também vai suprimir o eixo, ou seja, vai diminuir a produção de espermatozoide, então vai deixar a pessoa momentaneamente também infértil, mas calma lá, não 100% infértil. Nenhuma substância dessa é um contraceptivo, mas diminui bastante, diminui a chance de também a pessoa conseguir engravidar. Ainda tem poucos estudos, então é pouca informação sobre dosagem, pouca informação sobre a segurança no médio e longo prazo, ou seja, ainda é uma área muito nebulosa, com muitos riscos, com pouca segurança, e por isso que não é indicado, é até mesmo uma substância banida, né. É considerado doping também. Peguei aqui dois estudos, um deles fala sobre os efeitos do enobossarme, na perda de massa muscular e na função física de pacientes com câncer, tá. Um estudo muito legal, porque é um estudo duplo cego, randomizado. Mas olha o que é um ponto importante aqui. Ele foi feito em pacientes com câncer, ou seja, provavelmente você não tem câncer. Eu acho que também não tem o câncer. Então não é uma substância que pessoas saudáveis deveriam utilizar com o propósito de aumentar a massa muscular, ou melhorar a performance, ou perder gordura. Tá sendo testado em pessoas com câncer, porque pessoas com câncer ficam magras demais, ficam debilitadas, sem energia, sem disposição, sem força. Então são pessoas que estão passando por dificuldades reais ali. Logo, não é uma substância para a gente ficar brincando, né. Ficar utilizando coisas assim que as pessoas usam quando estão com câncer, usando para você ter mais rendimento no esporte, né. Então essa é a minha opinião. Além disso, os testes foram utilizados com no máximo 3mg. E as pessoas indicam você usar de 10 a 30mg. Ou seja, um ciclo comum de uma pessoa que quer ganhar massa muscular aí, ela vai usar 10 vezes mais do que o limite testado no estudo científico. Então, olha o risco, né. É como se, sei lá, você tomasse paracetamol para baixar sua febre 300mg, e você passasse a utilizar 9g de paracetamol 30 vezes mais, ou então 10 vezes mais, daria 3g de paracetamol. É muita coisa. Portanto, é importante tomar cuidado com a dosagem, né. Porque os colaterais são dose-dependentes. Ou seja, quanto maior a dose, maior os colaterais. Além disso, mostrou sim aumento de massa muscular. Então é comprovado que causa aumento da massa muscular. Mas a que preço? Isso que é importante. E também tem um outro estudo que também foi realizado, que é muito legal também, sobre como o Enobossarme, né, como a Ostarine, ela auxilia na prevenção e tratamento de pessoas com pouca massa muscular. Só que também é um outro estudo realizado com pacientes com câncer. Então, eles estão vendo que pode ser uma opção para a pessoa que está com câncer. Porque a pessoa que está com câncer, não tem problema ali, às vezes, interferir em um marcador ou outro. Mas uma pessoa saudável, ela vai se tornar menos saudável por conta de uma substância que só vai dar um pouco mais de massa muscular que ela poderia conquistar se ela treinasse certinho, se ela se alimentasse certinho, se ela suplementasse certinho. Então, Ostarine não é brincadeira. Nenhum sarme é brincadeira. Eles não são suplementos. Eles não são creatina. Eles não são whey protein. Eles são remédios mesmo, né? São intervenções farmacológicas para problemas de saúde. Paciente com câncer, paciente com caquexia, mulher com osteoporose. Então, é em casos muito específicos e realmente quando é extremamente necessário. Logo, não é uma substância para a gente ficar brincando, tá bom? Então, esse é o meu veredito. Mas, enfim, eu decidi passar todas as informações para você ter noção. Você pode escolher se você quer usar ou não. Você é livre. Você sabe dos riscos. Isso que é importante. É importante você, se você quiser usar, você usar sabendo dos riscos. E não usar porque alguém te falou, ah, usa Ostarine que vai te dar massa muscular e não vai trazer risco nenhum. Isso é mentira. Ainda tem que fazer novos estudos para saber se ele é tóxico ao fígado. Porque pode ser que ele seja tóxico. Também pode ser que ele mexa com as questões mais androgênicas, como queda de cabelo. Ou então, para a mulher, pode deixar a mulher, às vezes, bigoduda, às vezes, barbuda, às vezes, cheia de pelo. Ou então, pode causar hipertrofia no clítoris, né? Então, aumentar o tamanho do clítoris. Enfim, tem poucos estudos para a gente saber. Porque é um SARME. É para ser seletivo, né? Só músculos e só ossos. Mas até que ponto isso realmente acontece quando entra no organismo humano? Como a gente não tem estudos para saber ainda, é muito risco utilizar como se fosse uma cobaia, tá bom? Então, fique de olho, fique longe. Prefira outras vias mais seguras. E qualquer dúvida é só falar. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e assista aos outros vídeos aqui em que eu explico todos os SARMEs que hoje estão disponíveis no mercado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.